Bom, Jake, no quadro Viver Melhor de hoje, o gerontólogo Francisco Silvestre vem nos colocar a pá de todos os eventos relacionados à pessoa idosa que acontecem aqui no nosso estado. Boa tarde Silvestre, bem-vindo como sempre, é sempre um prazer imenso tê-lo aqui e conta né, pra gente quais foram os eventos que aconteceram e os que ainda estão pra acontecer. O mês passado nós conversamos aqui que foi o mês do idoso, mas parece que vai entrar por novembro porque tá demais. Ora, vamos falar um pouquinho da festa que nós ficamos devendo, da festa que nós fizemos o mês passado, que foi encerrando o mês de outubro. Que foi no dia 31. Dia 31. Lá na Estela Cantina e Pizzaria. Olha, foi uma surpresa muito grande que aconteceu. Primeiro que a organização fez uma relação de 50 idosos, mais ou menos 50, 53 idosos e o que estava lá presente foi 150 idosos conforme o gerente do espaço nos falou. Foi surpreendente. Maravilha, parabéns. Foi linda a festa, foi linda a festa. Todas as pessoas que nós convidamos compareceram, que foram receber o troféu, inclusive você, que nos prestigiou. Foi linda a festa. Você acha que eu ia deixar de ir pra uma homenagem tão significativa? Foi muito mais pra gente. Pode ficar sabendo. E você sabe de detalhes, né? Que não vem ao caso do público saber como foi pra mim realmente instalar. E você foi. Exatamente. E você foi. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E hoje está acontecendo um evento assim, que já está no 24º, que é o ciclo Sesc de palestras e vivências para ter sua idosa. Já tem 24 anos que o Sesc vem fazendo esse evento. É maravilhoso. Mais ou menos, eles calculam o ano passado que tinha 1.200 idosos nesses três dias. O evento que está começando hoje vai até dia 8, 8 agora, de novembro. Está acontecendo hoje no Sesc Poço, que é mais direcionado aos profissionais. Tem palestras para os profissionais. Hoje de manhã eu estive lá, teve várias oficinas, oficina de computação, oficina de internet para terceira idade, oficina de como viver melhor, oficina de tudo. Oficina de fotografia, uma exposição de trabalhos manuais. Foi lindo a festa hoje de manhã. De tarde vai ter uma grande palestra com convidado, a nível nacional. E amanhã tem no Poço. Aí a galera vai... é dança do ventre, tudo é ginástica, é natação, tem tudo lá no Sesc. Amanhã para o idoso. Então, amanhã, deixa eu ver só o horário. Começa a partir das 9h30. Quem quiser ir para o Sesc. Sesc Guaxuma, né? Sesc Guaxuma, a partir de 9h30. Tem almoço lá musicalizado também, paga só uma taxinha. É o Sesc com esse grande evento para terceira idade. Teremos mais ainda no mês de novembro, mas ainda vou trazer detalhes para a pessoa idosa estar acompanhando bem. É o idoso feliz, né? Silvestre, eu soube de um convite, de uma participação sua na Bienal. Eu estou enganada. Não só eu, que sou organizador de um livro, que é o Senhor dos Brotas, mas também com todas aquelas idosas que nós apresentamos aqui. Elas vão relançar o livro do texto. Foi um evento extremamente importante que vale a pena você citar aqui. Ficou tímido de citar esse? Não, é dia 9h, é dia 9h, quem quiser, quem quiser, é dar uma passada lá, fazer essa recepção para a gente, que a gente não é que vai recepcionar, são as pessoas que vão fazer a recepção para a gente, todas aquelas senhoras, 8h, 100h, que vai relançar o livro Senhoras Brotas, a partir das 17h30. 5h30, a gente lança, está tarde, né? Fazendo parte da programação que, inclusive, está fantástica, né? Está linda, né? Super diversificada. Porque você mexeu. Sim, vamos lá. Apesar de a Bienal ter recebido muitas crianças, muitos jovens, mas a Bienal, não sei se você anotou, lançamento de livro, autores, quase todos, quase todos, 75% era tudo grisalho. Perfeito, olha que coisa boa. Tudo grisalho. É uma coisa linda. Inclusive, o grande mestre tem um ditado aqui em Alagoas que diz, festa literária sem o Carlito Lima não é festa. Ele estava lá ontem, fez um espetáculo lindo. Ontem teve na igreja ali, na igreja que tem... Nossa Senhora do Povo. Olha a coisa linda ontem. O Aguidamão fez um recital com a orquestra de Alagoas, uma orquestra da UFAL, lindo. Está coisa linda. Vão lá e prestigiem. É do dia 9, nós estamos também lá. Eu também fiz uma palestra, foi no sábado, uma palestra falando sobre a literatura e o processo do envelhecimento. Então, eu já sabia, por isso que eu lhe perguntei. Eu estava aguardando você comentar quando eu percebi que você não iria comentar alguma coisa, porque sobre a programação, que está riquíssima, pessoal, e realmente, assim, vale super a pena acompanhar. A Saia Albuquerque, lá no Jaraguá, está fantástica. Já é fantástica, normalmente, né? Por conta daqueles prédios belíssimos e históricos. E a Binal, esse ano, está acontecendo lá. Ô, Ana, eu acho que o pessoal se arrependeu de não ter feito os anos interiores. Mas agora não tem mais volta, depois desse ano sendo lá. Agora, mas casou, casou a coisa mesmo. Perfeito, muito bom mesmo. Eu acho que no domingo, eu cheguei às 10 da manhã e só saí às 9 da noite. Eu com a família inteira. Levou as crianças lá na contação de histórias. Aproveitaram muito, muito, muito fantástico. Participaram de oficinas, de palestras, de atividades, muito, muito bom. Muito bonito, tá? É uma boa, né? E que bom que você fez parte aí dessa programação também, não só como visitante, como palestrando e também no dia 9. Agora, organizador de livro que nós vamos lançar. E depois a gente vai trazer detalhe da outra feira que vai acontecer. Terminando, a Bienal está acontecendo a feira, a Flipotal, que é a feira literária do Pontal da Barra. Que nós estaremos lá também. Eu vou trazer, você vai ver que programação. Ok, bacana. Então, parabéns mais uma vez, Silvestre. Obrigado. Até a próxima semana. E agora, pessoal, vou chamar um rápido intervalo. Fiquem aí que voltamos já. E agora, pessoal, vou chamar um rápido intervalo. E agora, pessoal, vou chamar um rápido intervalo.